Particou o povo de Deus, aqui que eu vou te falar aqui é o Tangea 2, a E do Cavaquim. Glória! Hoje eu estou com o meu amigo, você já conhece, Felipe Cordeão. E desde já quero pedir pra você deixar o like, né? Comenta. E se inscreva no canal do meu amigo também, que o link vai estar aqui embaixo na descrição. Felipe Monteiro. Oh, glória! Vamos dar uma palhinha pra um povo? Vamos lá maior. Lá maior? Divino companheiro no caminho Sua presença eu sinto sempre ao transitar Porque esse caminho onde eu pereço Deixa a tua luz na minha luz não se apagar Oh, glória! Vim pra Senhor que assim bastante Eis meu coração para cruzar Faz em mim morar A permanência Vim pra Senhor Vim pra Senhor Meu Salvador Vim pra o Senhor velha Junta a sua prisão Eram cem ovelhas que a noite mudou Porém uma tarde Porém uma tarde Aconteceu algo pra as drogas E faltava uma E faltava uma E faltava uma E faltava uma Eu deixo o amor As noventa e nove Deixou no abisco E pelas montanhas Ao buscar lá Encontrou gemendo Tremendo de um frio Tremendo de um frio